A piada com careca não pode? Você é careca! Carecão! Isso é engraça! Ai meu Deus! Isso foi roteirizado? Ótimo, satólise! Tira a careca da sua boca! Tira a careca da sua cabeça! Tira a careca da sua boca! Agora piada com careca não pode? Olha, eu não sei se isso foi roteirizado ou foi algo espontâneo. Fica pra vocês! Fica pra vocês!